Música Isso aqui é a arrancada para a vitória do povo de Belém Isso aqui é o pontapé inicial Para a gente devolver Belém para a mão do povo Não é só uma convenção não Antes de vir para cá Eu estava ouvindo e vendo um vídeo De um pensador fantástico que morreu há pouco tempo Um uruguaio chamado Eduardo Galeano Mas entre as belíssimas coisas que ele já disse na vida Ele disse uma coisa fantástica Que a gente quer construir um outro mundo Esse outro mundo é possível E ele disse que esse outro mundo que a gente quer construir Já existe nesse nosso mundo Que a gente não gosta Do jeito que ele é administrado Ele disse que esse mundo que a gente vive Já está grávido do futuro Do mundo que a gente quer E é essa mensagem que a gente quer passar aqui Esse mundo que a gente vive Já traz a semente do mundo que a gente quer E a semente está sendo plantada Está sendo regada Está sendo regada hoje aqui E nós vamos colher essa semente na vitória em outubro Quando o Belém voltar para a mão do povo Porque é assim que a gente vai construir o mundo que a gente quer Esse mundo O seu parque será natural Mas ele precisa de ajuda Ele precisa da nossa ajuda E da ajuda do povo de Belém Nós vamos enfrentar máquinas poderosas Todo mundo aqui sabe disso Máquinas ricas Mas eu vou repetir aqui O que a gente já disse na convenção em 2012 Que venham com seus dinheiros Nós temos o povo do nosso lado E quando o povo do nosso lado Não há ninguém que nos derrote Nós temos que sair daqui Companheiros Companheiros Acreditando na vitória Mas a vitória não vai vir de graça Nós vamos ter que arrancar a vitória Vamos ganhar as ruas Vamos ganhar corações e mentes Do povo de Belém Para devolver essa cidade Para a mão do povo Chega de abandono Chega de corrupção Chega de falta de obras e de problemas sociais Belém vai se reencontrar com a felicidade Mas depende de cada um de nós Não podemos dar mole De agora em diante É uma guerra No bom sentido da palavra Uma guerra Pela paz em Belém Que não será com milicianos Será com o cabano Que vai faltar Da prefeitura de Belém Edmilson Rodrigues Até a vitória, camarada Obrigada